Carlinhos observa e comenta sobre o casal, Paulo e Tiago, como se conectam até mesmo na xícara de café. Vamos ver? Maxwell, você percebeu que esse namorado do Paulo é ele, em outra versão? É. Ó pra isso. Do é véia, né? Não parece, sei lá, não parece uma copa, não sei se o cara... Como se fosse o Paulo... Em outra vez, mais forte, não sei. É, barba, do mesmo jeito, ó. Eu acho muito, dois homens, dois machos, né? E esse beijo, como deve ser desse cabelo... Se arranhando as barbas, né? Barba com barba. Não, em Paulo tá de um jeito assim que eu nunca vi. Se apaixonam, é como eles se olham. Dois machos, né? Como é que podem, né, minha gente? Negócio desse. Eu queria ver um beijo dos dois, tá barba com barba, olha que agulha me dando aqui. Dois machos, né, Maxwell? É, os barbudo. É o ganhador. Tem que pagar pra analisar, entendeu? Se o Paulo conseguiu, meus amores, vocês também conseguem. Mas a gente já consegue, meu amor. Pagando, não. Pagando, pagando é uma coisa. Mas ela tem o boy dela no filme. Na onde? Na outra... No mundo. No mundo. Ela mora com o cara aí. Não, não bota o nome do mundo nessa história, que o mundo não lhe quer. Deixa eu te conversar. O mundo não merece, não. Pague com isso. Agora ali, ó, impressionante. Dois machos, né, Maxwell? Olha o braço dele. Eu bairbado. Olha. E tomou um café. E outra coisa, você vê, eles mal falam. Ficam só ruidinho, sussurrando. Dois machos, né, Maxwell? Eu consegui duas vezes e eu nunca namorado. Olha pra isso. Olha o botão do cá, botão do cá. Ah, açúcar na xícara de Paulo. Olha que interessante, aí. Tá rolando uma derra ali, vou. O Paulo deu um burro dele mais cedo. Olha aí, Paulo, ficar com raiva de qualquer coisa, ó. É. Ó. Eles ficam tomando um cafezinho chique, né? Uhum. Dois machos, né, Maxwell? Dois machos. Eles são civilizados, não é isso? Olha, olha. Parece que o café não tem nem boca, velho. Tá olhando pra cá. Tá olhando pra cá. Tá olhando pra cá. Eu fico passado, eu acho eles elegantes. Olha a mãozinha deles tomando café. No chão. Olha como eles se entendem, ninguém escuta nada. Eu gosto de observá-los. E agora ela pegou o amor pela musculação. Agora tá, né, focada muito. Sim. Vai bater em aracajú só pra treinar e volta. E o topaz. É. E eles se olham. Sabe o que eu acho interessante? Que eles se falam se olhando no olho. Não é? É. Olha. Passado, né, Maxwell? É intenso, eles são intensos. Dois machos, né? Dois machos barbados. Um filho dos dois. Mas sai o que? A mulher barbada. Outra planta. Eu só trouxe planta pra essa casa. Foi bom que não ia descansar, né? É. Mas só planta. O povo que nos comunica. Deus me livre. Eu fazia uma barra pra fazer o maior zoom zoom. Eu também tava sem voz. Olha a mãozinha na chica. Olha a mãozinha na chica. E a gente bota na mesma hora, né? Na mesma hora. Olha a conexão. O povo... Esse é quem trabalha ali. Esse que é. Esse aqui. Dois machos, né, Maxwell? Dois machos, vai, vai. Quando ela senta numa mesa, ela não quer sair nem com a gota aí. Só sai quando tu uma garrafa de café todinha. Chegou a André comendo na panela aí. Olha, olha. Comendo na panela. Ela veio mesmo, né, gente? Esse é um povo planta. Estão só ocupando espaço. E é um tomada de café da gota, né? Do ganhador, né? Sim. A gente toma um café igual. Na mesma hora. Como eles têm sintonia do passado. Você vê que o amor acontece mesmo, né? Dois machos, né, Maxwell? Dois machos barbados. É isso. Meu Deus, eu comendo de panela na casa da Glória Pires. Eu comendo de panela na casa da Glória Pires. Olha como ele tá sorrindo dentro e depois você botou os dentão dele. Olha, assim, ajeitando, né, minha filha? Só falta o rosto e o resto. E vai passando o miojo de uma pra outra, né? Na casa da Glória Pires. Deus me livre, ela não vai chamar a gente mais nunca. Foi a primeira e última, viu? Dois machos, né, gente? Aí vocês tomam café o dia todo, pra sempre trabalhar, como é. É o prazer de vocês, é café. Que dois velhos é isso, hein? Oxe. Um calor do cancro desse. Toda hora tomando café. Meu Deus, é isso. Sabe o que eu acho interessante, Maxwell? É como se fosse, olha, igualzinho os cafés. Dois machos, né, Maxwell? Uma casa linda, né, gente? Pense numa casa bonita e gostosa. A pessoa tem vontade de fazer nada. Eu já tava meio triste, né? Meu amigo, aqui eu me animei um pouco. Aí trouxe um monte de planta, também não fazia nada. Pronto, acabou. Ficou uma morgação só normal também. Nem só de... Nem só de fuso, eu e o homem, né? Mas eu gosto, hein? São só meu povo. Entendeu? Dois machos, né, Maxwell? Amiga, continua ao lado desde aquela hora. Vocês acreditam? Eles não saem da mesa. Eles já tão umas quatro hoguinhas aí, tá não? E é um converseiro. Eu fico passado que eu tenho 13 anos de casado com o Lucas, por exemplo, e não tenho quase nenhum assunto como esse povo tem. Quer conversar agora também, né? A gente conversa 20 minutinhos, cada vez pro seu canto. Não é? Dois machos, né, Maxwell? Barbado. Será que eles tomam banho junto? Deve tomar, né? Deve tomar. Deve tomar, né? Tudo junto. E a mãe desse outro, do Leandro, parece a Madalena. É. A véia é igual. É. Será que alma gêmea existe mesmo, gente? Eles são alma gêmeas barbadas de outra vida? É. Sabe o que eu acho? Que eles tiveram uma barbearia juntos em outra vida, não é não? Será? É a barba mais organizadinha. Dois machos, né, Maxwell? Dois machos. Dois machos, né, Maxwell? E não sei se é impressão minha, mas eu tava achando que o Paulo tava mais entregue pra ele. Mas eu tô achando que ele tá mais entregue pro Paulo, não é, Maxwell? É. Ó. Isso é legal, né? Porque o Paulo, né? Uhum. Sempre se entregou mais. Ó, ele... Eita, quase... Eita, ele é da... Ixi. Você viu? Dois machos, né, Maxwell? Dois machos, né, Maxwell? Olha pra esse cocinho, ela faz uma garota, ela faz uma garota barbada. Eita. Olha como ele revira os olhinhos. É como se ela fosse uma colegial, né? Gente, eles têm assunto, eu fico passado. Dois machos, né, Maxwell? Dois machos, o baibado. Eita. E o Paulo chega a sorrir solto. Você perdeu um amigo, né, que o Paulo só vivia com você, né? Ai, meu Deus, como ele se olha, eita, virou de costas, virou de costas. Dois machos, né, Maxwell? Eita, olha. Passado, ele querendo... Eita. Eita, olha pro pescocinho. Redinho, roupa feia. Vai a sapabonda aí. A sapabonda é interessante, ela desaparece o dia do... Ela não tem a cara de alguém conhecido. Engraçado, essa menina, não é, minha gente? Ela desaparece, pelo Deus, só aparece a noite. Eu gosto de observar. Eu gosto de observar, saber as pessoas. Eu sou curiosa. É bom que todo mundo ajuda, todo mundo aqui. Mentira, já dá nada. Ah, então quer dizer que as bonitas ficam aí, né? Não trabalham, não. Olha, peguei no Fragras. Olha, peguei no Fragrinha. Todas demitidas, viu? Inclusive as da Glória, viu? Todo mundo pra rua. Até os cachorros, que tem 15 cachorros aqui, né? Três machos, né, Maxwell? Só que esse é sem barra, Paulo. Maxwell, como é interessante. Aí Paulo vai com o meio, ele fica em cima, olha. Aí Paulo botou uma camisa igual a camisa dele, olha. É alma gêmea mesmo, né, Paulo? Não é, Maxwell? Interessante. Dois machos, né, Maxwell? Ele botando pimenta, né? Comida de pó. Olha que interessante, hein? Eita, botando... Eita, na boca do Leandrume, velho desse, olha. Coisa bonita, uma dada na vez. Dois machos, não é, Maxwell? Olha a música que eles botaram, olha. Gente, é isso que você curta, eu acho isso interessantíssimo. Ó. Você completa, parece as duas almofadas, né? Dois machos, né, Maxwell? E Maxwell não tem mais o que fazer, ficar observando os dois ali, né? Porque eu nunca tinha visto o Paulo tão apaixonado assim, gente, pelo amor de Deus. Olha, eles tão carinhosos um com o outro. Eita, olha, pegando a barba, pegando a barba, ganhando. Olha como ele ri. Tão difícil ver as pessoas felizes hoje em dia, que a gente fica, olha, eita, a perninha seca. Ele botando... As pernas dele são secas, né? As pernas dele, a gente não tem que malhar a perna. Eita, pegou na barbona. Dois machos, né, Maxwell? Dois machos vai barbado. E o que eu acho interessante é que eles ficam se olhando nos olhos como se não houvesse amanhã, né, Maxwell? Eu vou ficar ali com a gente. Dois machos, né, Maxwell? Como é que pode, olha aí? Olha, Paulo, como cruza a perninha. Gente do céu. Mandem pra Madarana, pros filhos da matacelhava todo mundo. Maxwell, sabe o que eu acho que eles passam? O minoxidil na barba, não é não, Max? Eu acho. É o casal minoxidil. Que não é possível. É pra você, né? Olha pra isso. E ele tem cara, de qualquer momento, vai dar um murro na cara de Paulo, sabia? Ele tá muito entregue. Olha a mãozinha de Paulo mexendo no cabelo de gel dele. Gente, ele se olha muito apaixonado. Você não vê muito casal por assim hoje não, né? Mexendo no queixão de Paulo, no queixão. Dois machos, né, Maxwell? Vai, 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 vai. Olha pra isso. Gente. Gente, como é que ele pode, né? Como é que ele pode? Olha, mexendo na boca dele. Ei. Dois machos, né, Maxwell? Dois machos, vai, vai, vai. Olha, fazendo selfies, olha. Passado. É a música, é a música. E o Paulo é avechado com ele, viu? Dois machos, né, Maxwell? E olha quem estava sumido e resolveu aparecer no Instagram hoje. E agora três horas da sorte. Três dias sumido. E hoje ele apareceu. A gente vai abrir uma caixa de perguntas. E vocês mandem detonando aí. Tudo que quiserem. Fechado? Valendo! Valendo! Transcrição e Legendas Pedro Negri